No momento que você veio ao mundo, todas essas regras já estão disponíveis para você utilizar no universo. Já há muito tempo. Foi o próprio Deus, foi o próprio Criador que te deu isso. Lembra que está escrito lá? Ele os capacita sobre todas as coisas. Já está lá, tudo para você poder utilizar. Se você não sabe utilizar, aí é outra conversa. Se te enganaram, passaram um monte de informação errada para você viver dessa maneira aviltante, isso é um problema que você está vivendo de acordo com o seu coletivo, de acordo com o seu mindset. Deus não tem nada a ver com isso. Deus te deu as ferramentas. Se você não sabe utilizar ou não quer utilizar, você tem o livre-arbítrio de poder escolher. Não é verdade? Existe um livre-arbítrio. Então, é por isso que é impossível você pensar em atrair prosperidade, riqueza, isso tudo. Impossível, impossível, sem você ter o contato com o todo. Então, as coisas caminham nisso aí, tá? E vamos começar a mudar o nosso padrão de comportamento. E muitas vezes, para poder mudar o nosso padrão de comportamento, você não precisa fazer nada mirabolante, né? Precisa colocar ela na posição de lótus e fazer isso, precisa fazer aquilo. Não. Você pode começar a mudar pequenas atitudes. Primeiro, eu contei lá, na live anterior, que você pode trazer essa pessoa que está dentro de você para ela ser sua amiga, né? Essa conversa que está tendo dentro de você, ao invés de ficar te criticando o tempo todo, ah, porque eu coloquei essa blusa, eu não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo. E você é o auto-perdão. Não, é verdade, eu errei, mas eu me perdoo, porque eu sou ser humano, eu estou condicionado a errar mesmo. Isso é um processo, é uma atitude que já muda muito a sua vida. Coisas simples como, como eu mencionei aqui anteriormente, né? Ah, não, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Não dá que não, não existe o certo e o errado. Essa experiência que você esbarrou e um copo caiu, é porque tinha que acontecer aquilo, eu tinha que passar pelaquela experiência. Você tem que começar a olhar, como Jesus ensinava, com o olhar de menino. Começar a se perguntar, apareceu uma doença? Por que essa doença apareceu na minha vida? Qual foi as brechas, a legalidade que eu dei para que essa doença aparecesse na minha vida? E o que ela quer me ensinar com relação a isso? Você começa a tirar proveito daquilo. E você vai começar a... Quando você começar a correr esse pensamento, ah, não, para ganhar dinheiro não é fácil, tem que ter muito trabalho, é muito difícil. Você muda não, dinheiro não. Basta apenas que entre a harmonia e o dinheiro vai vir. Não existe crise. Crise é para aquelas pessoas que querem ter crise, elas querem colapsar, elas querem viver aquele mindset de crise, deixa elas viverem, elas também têm que ser liberdade. Você também não pode apontar com ar de crítica, porque todo mundo tem sua liberdade. Até aquelas pessoas que querem acreditar que isso existe, que existe pobreza, que a vida está difícil e tal, elas precisam, deixem elas viver aquilo ali. É a experiência que elas precisam viver. Elas têm a liberdade, é o livre-arbítrio. Se fosse assim, se nós tivéssemos um livre-arbítrio, o criador tivesse um pensamento e todo mundo evoluísse, daria um salto quântico, está tudo resolvido. Então, comece a mudar esses pensamentos, comece a corrigir. Quando pensar alguma coisa negativa, cancela, cancela, cancela. Quando você tiver uma experiência, você tem que pensar, cancela. Quando você tiver uma experiência aparentemente ruim, você deve ter 100% de confiança no seu criador. Você tem que estar 100% alicerçado no seu criador. Faça o seu pedido e tenha 100% de certeza que aquilo vai mudar, sem duvidar. Porque você sabe que o criador é bom, as coisas são boas. Por isso que é fundamental você ter a colocar na equação o próprio Deus. Impossível você não colocar Deus como um alicerce. Como é que você quer receber as benesses? Outra coisa, para você colapsar aquilo ali que você quer, uma prosperidade, de repente um dinheiro, algo que você queira alcançar, primeiro, é preciso que, além de você mudar os seus pensamentos, é preciso é como você colocasse crédito, você aumentasse a sua frequência. Vou dar um exemplo. Um carro. Um carro, quando você está numa subida, você não pode andar nessa subida de quinta. A quinta marcha não é uma marcha de força, é uma marcha de velocidade. Então, quando você está subindo, você precisa de uma marcha de força. Então, você engata a primeira. E o que faz impulsionar para que as coisas aconteçam de maneira mais rápida na sua vida? Ah, aí você tem que começar a ser imitador do próprio Jesus. Jesus. Legenda por Sônia Ruberti